Música Olá pessoal, eu sou a Lisandra Franco, ganhadora da promoção Repórter da Liga por um dia. Estamos aqui na Unidade Móvel, à espera do jogo pela noite. Contamos com todos vocês para fazer essa noite ferver aqui em Venâncio Aires. Não é mole não, o bicho pega na terra do chimarrão. Venâncio, venâncio. Galera, estou aqui no vestiário da equipe da Sueva. Está tudo pronto para a espera dos jogadores que irão fazer o grande show dentro da quadra hoje à noite. Já dá para ouvir a torcida se preparando. Vamos lá dar uma olhada? Música Achei o cavalinho aqui na torcida da Febre Amarela. Será que ele vai cruzar a linha de chegada antes do time de Joinville? Esperamos, não é mesmo? Música Mas eu também deixei um pouco o cargo de repórter e vim para a minha torcida do coração aproveitar esse jogo. Mas você acha que a vida de repórter é mole? Eu também vim de manhã acompanhar o treino. Música Primeiro, não é fácil estar de fora em uma final assim, né? Eu brinco que de fora a gente não pode fazer nada, né? E dentro da quadra a gente ainda pode ajudar. Mas infelizmente eu não vou poder ajudar. Mas o time está focado. Sabemos da nossa responsabilidade de casa. Sabemos da equipe que vamos enfrentar. E não vai ser fácil. E no intervalo falei com o Febrito. Olá galera, estou aqui com o mascote da Sueva. Qual é a sua expectativa para o jogo de hoje? Passar uma energia muito positiva para dentro da quadra. Tenho certeza que nós vamos ganhar o jogo hoje. Música O jogo foi emocionante. Empatamos. Desculpe a preferência, mas a minha sua Eva fez um jogão. E está indo para a grande final em Joinville. Música Galera, foi uma experiência incrível. Adorei muito participar do quadro. Eu na Liga, agradeço a todo o pessoal da equipe. Desejo boa sorte ao próximo premiado. No segundo jogo lá em Joinville. Boa sorte. Música Calma, calma de novo. Música 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 Música